E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a localização do fusível, do backlight do iPhone 6s. Então na verdade vocês vão identificar aqui na placa que aqui embaixo desse adesivo, vocês vão ter que remover um pouco da resina para ter acesso, mas embaixo desse adesivo vocês encontrarão o fusível do backlight, que é esses dois carinhas aqui. O que o pessoal costuma fazer? Costuma fazer um jumper, ligar um lado no outro aqui direto. É o recomendado? Não, não é o recomendado pessoal. O melhor é sempre fazer a troca desse fusível, vocês conseguem encontrar esse fusível com uma certa facilidade no mercado livre ou então aí no eBay, beleza? Bom, a temperatura que nós iremos utilizar para fazer a troca desse fusível pessoal, é utilizando a estação de retrabalho em uma temperatura de uns 350 a 380 graus. Lembrar de colocar bastante fluxo pastoso pessoal, porque aqui tem muito componente plástico, tem muito conector de display, baterias, câmeras, etc. Então é importante nós isolarmos bem essa área. Uma outra dica pessoal, é que caso vocês façam o jumper, liguem isso daqui direto, observem se não tem nenhum outro componente danificado aqui para frente, pois quando esse fusível tende a queimar, é porque tem algum curto ou algum procedimento foi feito errado, como o display desplugado, com a bateria ligada, com o aparelho ligado, pode ocasionar esse tipo de problema, beleza? Bom, então ou vocês vão trocar esses fusíveis, é o que nós recomendamos, ou então vocês podem tentar fazer um jumper nisso daqui. Lembrando que isso aqui é muito pequenininho pessoal, então vocês tem que tomar um certo cuidado aí na hora de fazer, para não danificar nenhum outro componente ao redor, beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte.